Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR 15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR 15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Está todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você. Seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece, quanto pelo portal do Jornal de Brasília. E agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Então como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as três mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem simples, bem resumida em 15 segundos. É gravada uma parte dentro do estúdio, junta-se essa parte toda e é feito um videozinho rápido de 15 segundos. O pessoal lá da redação coloca esse vídeo e aí é disponibilizado para a galera. O Jornal de Brasília é o primeiro veículo do Brasil a colocar em prática esse projeto na web. O programa também é publicado no Facebook do JBR. Então não perca tempo e espalhe essa novidade para seus amigos. No Jornal de Brasília a informação vai até você e não importa onde. Nosso objetivo é te manter informado a qualquer momento. E aí E aí E aí E aí E aí